E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é nossa continuação nas nossas receitas de Natal. E a receita de hoje é o salpicão. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Essa receita foi cedida pela Vilma. Segue todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Afervente o frango somente em água para retirar a viscosidade e o odor. Descasque antes as cenouras do preparo, porque iremos utilizar as cascas e asaparas para cozinhar junto com o frango. Com o fio de azeite, doure a cebola. O alho. E por fim a cenoura, tudo cortado rusticamente. Depois que pegue a pressão, cozinhe por 20 minutos. Cozinhe até ficar macio, porém em panelas diferentes, pois o tempo de coxão é divergente. Corte a maçã somente após o cozimento dos legumes. Corte a maçã somente após o cozimento dos legumes. E aí Se inscreva no canal. E como vocês perceberam, essa receita não vai batata palha, mas vocês podem servir como acompanhamento. E se você ficou até aqui, deixa seu like e fora isso, vem comigo! E aí